Não tá sendo necessidade, é até bom a gente tá com um a mais aqui Pra se acontece alguma coisa, a gente tem dinheiro Pode ser Deberto, tá Tá do outro lado Muito certo Gente Depois que eu vim com a galera A gente com uma anjo aqui, isso é preto Quer isso, não é? Legal A pista já tá diferente, caramba A pista já tá diferente 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 Olha cá O que é? O que é? O que é? Os dois últimos agora, qual o número? Quatro meia Quem passou na frente? Eu e ele Quatro meia Alguém nunca passou Os dois últimos chegaram agora Foi o doutor e eu Quatro meia Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três primeiro Caiu um capote Eu? Depois de quarenta e sete Quarenta e três e quarenta e três Quarenta e três primeiro